Tá querendo levar Persona 3 Portable? Ou tá querendo saber se o jogo é uma boa porta de entrada para a franquia Persona? Assista esse vídeo aqui até o final, que você vai ter todas as suas respostas, suas perguntas respondidas. Bora lá! Eu nunca tinha jogado Persona na minha vida, e Persona 3 Portable foi o meu primeiro, e eu não me arrependo nem um pouco, porque foi uma ótima opção. Ele, pra quem não sabe, Persona é uma franquia derivada de outro RPG muito famoso, que é o Shin Megami Tensei, que também é muito bom. E assim, com o passar do tempo, essa série spin-off Persona de Shin Megami Tensei foi criando uma identidade própria, e com esse terceiro jogo foi onde deu aquele boom, de realmente ter uma identidade bem diferente do Shin Megami Tensei. E vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho da história pra ver se te atrai. Basicamente, você é um aluno novo, que chega na escola, e entra pra um grupo de estudantes ali do seu dormitório, que tem uma atividade extracurricular um pouco perigosa. Vocês exploram uma torre chamada Tartarus, toda noite, enfrentando Shadows, né? Que são aquelas... São os monstros que aparecem ali. A parte do mal ali do jogo. Os inimigos do jogo. E tudo isso acontece num período congelado do tempo, que é chamado de Dark Hour. É a hora escura, que é... Enfim, meia-noite te conto. Os personagens do jogo são marcantes pra caramba. E sua relação com eles vai influenciar no rumo do seu jogo. E só é uma pena o jogo ter apenas em inglês. O que dificulta o entendimento pra quem não manja da língua. Então, fica esse adendo aí. Se você quer jogar o Persona 3 Portable, porque é mais barato e tal, saiba que ele não tem em português do Brasil. Falando um pouquinho da gameplay, O jogo tem elementos de RPG e de Date Simulator. Isso mesmo que você ouviu. Então, ou seja, ele vai ter batalhas de turno, drops de itens, upar níveis de personagem, dos personas também. Mas também tem essa parte meio novel, que você fortalece sua relação com os personagens e deixa seus personas mais fortes. E assim, só ressaltando mais uma vez, que diferente do Persona 4 e do Persona 5, esse jogo aqui, ele é bem novel. Ou seja, boa parte do jogo, você vai ficar num diálogozinho ali, escolhendo opções, botando bem um joguinho de novel, Datezinho. E somente quando você vai explorar Tartarus, né? Que é a dungeon do jogo, né? Que você controla o personagem, né? O bonequinho ali, o protagonista do jogo e os demais coleguinhas dele. Falando sobre a trilha sonora, a trilha sonora desse jogo é finíssima, muito boa. Eu acho que é um dos pontos mais altos desse jogo aqui. Além da história, que a história é muito boa, não quis dar nenhum spoiler aqui, porque você tem que absorver tudo ali de primeira, que realmente é muito boa a história desse jogo. Mas, enfim, a trilha sonora, ela é muito marcante, não é nem um pouco enjoativa, não tem, não acho que tem tantas faixas assim, mas, pô, o pouco que tem ali é tão bem feito, é tão gostoso de ouvir as músicas, que realmente, às vezes, eu só coloco aqui pra ficar ouvindo de vez em quando, enquanto eu tô fazendo outra coisa. Só pra vocês verem o quão é boa essa trilha sonora. Bem, se você tá pensando em levar ou o remake, ou o portable, que é esse que eu tô falando aqui no vídeo, minha dica, leva o remake. O remake, ele é muito melhor, ele segue esses padrões do Persona 4, do Persona 5, ele realmente é um jogo em terceira pessoa, e tal, e tal, mas é melhor. Eles conseguiram melhorar tudo que tinha no 3 Portable, e no 3 Reload, que é o remake, muito melhor, muito melhor mesmo. E também, o remake tem em português do Brasil, então, pô, vai ser ótimo aí pra tu jogar, conhecer a história 100%, lendo em português, né, os diálogos, as interações. Mas se você não tem condição de comprar um remake, ou se não tem um console, ou um PC que rode o remake, pô, Persona 3 Portable é muito bom. Usa o Google Tradutor aí, caso não saiba de alguma coisa, pega um dicionário de inglês, fica do lado ali, que dá pra fazer tranquilamente. Eu acho que quem joga em PC deve ter tradução de fã, então, enfim, tem várias alternativas pra você jogar Persona 3 Portable, e entender 100% da história, que vale muito a pena, e nem é tão caro esse jogo, vive em promoção, fica baratinho, então, é isso, gente. Eu acho que vale muito a pena você começar Persona jogando pelo 3, pode ser pelo 3 Portable, remake, ou as outras versões ali, mas, enfim, eu comecei pelo Portable, foi uma ótima porta de entrada, atualmente estou jogando Persona 4, e, futuramente, vai ter review aqui desse jogo também, no canal. Então, é isso, gente. Deixa o like aí, se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Falou!